Olá pessoal, agora vou cantar uma música pra vocês que se chama Meteor. Depois que eu te conheci fui mais feliz, você é exatamente o que eu sempre quis. Lá se encaixa perfeitamente em mim, o nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde, que eu preciso flutuar, pois alguém sonha, consegue alcançar. Te dei um sol, te dei um ar, perda em teu coração, você é raiz de sardade, meteoro da paixão. Se posa um sentimento que eu não puder acreditar, há um momento para eu poder te amar. Tão veloz quanto a luz, pro universo eu vi agir, bem me guia e me conduz, que eu pra sempre te amarei. Te dei um sol, te dei um ar, perda em teu coração, você é raiz de sardade, meteoro da paixão. Tô com um sentimento que eu não puder acreditar, há um momento para eu poder te amar. Há um momento para eu poder te amar. Eta coração partido, sou! Mas onde é que desliga esse negócio? Achei! Na bolinha vermelha! Hê?